Eu quero que diz que meu nome dá sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado de ser o remédio Pra curar o seu pé quando os seus amores me satisfaz Alô, alô galerinha de casa, é um prazer enorme estar aqui hoje na TVC com a Latina E recebendo aqui uma das melhores duplas do nosso estado Essa dupla, já ouviram isso, você não é mais maravilhoso E aqui com a gente, Maurinho e Renato Opa, estamos juntos, Chuchu Nós é um prazer muito grande estar aqui com vocês E falando um pouquinho da dupla, da trajetória da nossa dupla Bom demais estar com vocês aqui na TVC Isso aí, vocês estão fazendo hoje o programa de estreia comigo Hoje a estreia Obrigado pelo convite BBC com a Latina, Batida Sertaneja É sucesso, hein? É isso aí Com certeza Você de casa acompanhando a gente aí Galera, a gente também está ligadinha no Facebook também ao vivo, viu? Mande sua música pra cá Peça sua música ao vivo no Facebook Mande pra cá Então a gente vai começar aqui com algumas perguntas Pergunta que o povo quer saber mesmo De onde nasceu o Maurinho e Renato? Pois é O Maurinho e Renato A dupla, né? A dupla, no caso da dupla tem 12 anos Mas a trajetória de Maurinho e Renato Ela vem desde... E a minha trajetória mesmo começou em 90 pra 91 Quando eu já fiz parte de outra banda, de família Que nós chegamos As bandas já tocou Eu lembro quando eu era na Avenida Quando eu era... Eu devia ter uns 9 anos de idade mais ou menos O Maurinho começa a falar das bandas Porque começa a lembrar da idade, né? Isso não é muito bom Eu lembro que eu tinha uns 9 anos de idade Eu ia na festa na Vida Beira Rio O Renato já estava tocando Eu tinha uns 9 anos Cabelo lá no pé Pois é Então tipo assim Isso começou em 90 pra 91 Que a gente tinha uma banda de família Que era Alma Sertaneja Que era a banda do meu pai Onde tocava meu irmão Eu, né? Tinha vários amigos Vários parceiros E de lá pra cá Em 93 Foi onde começou o Dola de Ouro Que foi uma banda que eu fiquei durante... Eu cantei por meio de 13 anos, né? Muito tempo isso Pois é Começou em 93 pra 94 E eu fiquei até 2005 pra 2006 Nessa banda Onde fez uma trajetória bacana Nós rodamos praticamente o Brasil todo Uns 9 a 10 estados brasileiros E foi aí que você conheceu o Maurinho também? Foi aí? Foi aí onde o Maurinho chegou No caso Ele já tinha a trajetória dele Antes do Dola de Ouro Daqui a pouco ele vai falar aí Ele entrou na reta final Há três anos Na reta final do Dola de Ouro Três anos e quatro anos Isso aí E foi onde surgiu a ideia De 2005 pra 2006 Formar a dupla Maurinho Renato Inclusive a dupla Nasceu do Dola de Ouro mesmo Isso aí Nasceu do Dola de Ouro Nós saímos da banda Dola de Ouro na época Pra poder montar a dupla Maurinho Renato E Dola de Ouro teve uma participação No programa de TV também? Famoso, não teve? É, na época nós fizemos vários programas Na época do Gilberto Barros Onde estava fazendo sucesso O Maurinho teve também nessa época? Eu estava na banda Mas eu estava mais Eu estava só assistindo na verdade Nessa época ele estava chegando na banda Chegando Chegando na banda E foi onde Não tinha aquela moral ainda Não, não falo nem de moral É porque, tipo assim Como é programa de televisão A banda a gente andava em 15 pessoas Tá entendendo? Colocar lá já ia dar mais prejuízo Mas foi a trajetória bacana Nós fizemos vários programas Em rede nacional No Raul Gil Fizemos também Fizemos no Sabadás Na época Uma sete vezes Na banda Música de sucesso Que estava rolando naquela época Naquela época Era uma música Era do meu irmão Essa música era inédia Onde nós trabalhamos na época Cura de amor Nossa, eu lembro bem, lembro bem Agora veio na recordação mesmo Você deu essa música Essa música era de trabalho Passava nas rádios Passava na televisão Passava em tudo Essa música rodou bastante E o Maurinho Maurinho vem de onde? Eu sou da cidade natal de Geneva Aí eu cheguei no dólar de ouro Daquele jeito Aquela cantora canta Cheguei Cheguei Chegando Do bairro Da sorra toda Chamei Renato Nós partimos Boa noite Renato ao Rio Dendo uma calça Lá no Puxei o homem Vamos montar um trem Para nós Mas as bandas Você já tocou Você Eu vejo que você O Renato Já é mais caipira Renato O estilo dele É mais sertanejão Você já tem um estilo Mais Mais axé Era pagodeiro Eu era pagodeiro Eu era cantor De tru elétrico Eu tá doido Eu era cantor de reggae Eu já fiz uma mistura danada Aí agora Sosseguei o facho Mas as bandas Que bandas você passou? Banda nativa Para chegar aqui hoje Banda nativa Fundão Ara samba Vitória Banda crowd Lá de Ibirassu João Neiva The Boys Onde começou Eu e meu tecladista O Giander Que trabalha junto com a gente The Boys Os garotos O Giander Vai mandar um abraço pro Giander Estamos de outro dia E daí vim pra Colatina Trabalhei Banda Constelação A primeira de forró Que eu entrei Depois passei pra Estrela de Prata Eu lembro da época Da Estrela de Prata Peco da Lua Sim Estrela de Prata Fiz o Laço Brasil Do Laço Brasil Entrei com Renato Do Lá de Ouro Aí ficamos 4 anos Partiu Mora em Renato E hoje Mora em Renato Tem quantos anos de carreira hoje? 12 anos vai fazer agora Esse mês Semana que vem Na verdade Tem até aniversário Tem aniversário De 12 anos Da Tô com o Mauro e Renato Daqui a pouquinho Eu vou falar dessa festa Com certeza Vai ter várias atrações Churrasco liberado E o Pau vai pegar Tá vendo galera? Então vai olhando o programa Que daqui a pouquinho Vai sair a programação completa E... É... Quantos CDs gravados você tem? Eu tô vendo aqui o último CD de Mauro e Renato Tá aqui na minha mão É... Um grande sucesso Que eu... Como é que ela diz? Ao todo são 6 CDs gravados Eu não bebo Como é que é o... Eu não tô bebo? Eu não tô bebo Dos CDs passados Sucessos Despassados É... Que vocês gravaram E Renato Chantilly É muita coisa boa Não tem? Chantilly tá no nosso DVD Que foi gravado no Clube Itajubi Em Colatino Em 2013 Inclusive produção Solta na tela aí Né? Um pedacinho aí Divide a tela aí Joga um pedacinho Esse é o DVD de vocês então Que vocês gravaram, né? Foi aqui em Colatino Em que ano foi? Foi em 2013 É... É... Início de 2013 Não me engano É... Um mega evento, cara Na moral Um grande evento Tá vendo as imagens aí Tá bonito Tá bonito Dá pra ver lá Legal E esse DVD Foi um grande passo Na carreira da dupla Né? A gente fala Essa brincadeira E nós temos 12 anos Estrada Merece um DVD Não merece? E o CD Foi um grande passo Decolou algumas coisas Que a gente conseguiu Alcançar muitas coisas Com esse DVD Foi gravado No Clube Itajubi E o público Já esperava isso De vocês também? O público Fica esperando Cadê? 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 Tinha uma cobrança Aí sim Porque a gente Já tava no meu parcer Já tinha quatro CDs gravados Foi o DVD O DVD Então isso é um grande passo Foi uma alegria muito grande pra gente Que legal Que legal Taca uma pra mim então Do DVD Essa do Chantilly? Não era assim? Eu vou te pegar Eu vou te usar Com Chantilly Menina bem aqui Vou te lambuzar Eu vou te pegar Eu vou te usar Com Chantilly Menina bem aqui Menina bem aqui Vou te lambuzar Tem também uma música De muito sucesso Não sei de qual CD Que vocês gravaram Como no filme Triste É o volume 4 Volume 4 Maureen Renato Eu acho legal uma coisa Porque quando eu vou tocar por aí As pessoas chegam pra mim E falam assim Canta a música do Maureen Renato Pra mim eu falo Qual? Como no filme Triste Chorei As crianças pegam As pessoas pedem E então isso é bonito Chegar e pedir a música do Maureen Renato Canta a música de Maureen Renato Agora eu quero que vocês ganhem É gratificante pra nós Como no filme Triste Chorei Lendo as cartas que lembram a mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Como no filme Triste Chorei Lendo as cartas que lembram a mim Como no jogo tudo acabou Mas fui eu quem perdi Top de linha Agora me responde aqui uma pergunta Vocês resolveram investir Na dupla sertaneja Acharam o melhor caminho mesmo Ou vocês pensam Em montar uma banda baile Tipo uma dupla baile Mais elétrico Com repertório eclético Olha só Na verdade Maureen Renato Desde quando surgiu Surgiu o intuito De tocar sertanejo Forró e sertanejo Sempre trabalhando nessa linha Universitária Algumas coisas De sertanejo moderno Que a gente traz Eu trago De criança e tal Então fez essa mistura Do forró universitário E o forró aqui Que sempre foi a cidade do forró Nossa região é um povo forzeiro É um povo forzeiro Entendeu? Mas no Maurinho tem esse lado internacional Tem esse lado Meio axé Meio pagode No show de vocês Nunca foi assim Não? Nunca No show O que a gente costuma misturar Que é uma mistura É alguma coisa misturada Na batida funk Funk nejo A gente mete um funk nejo É Já investiram na novidade Então a coisa bem mais adiantada Deixaram aquela coisa de MPB Que não tudo pra trás Esse estilo Leia Rocha Da Bahia Que tem muita força Pra cá Nos últimos anos Queira ou não queira Não é Renato É um axé O axé se transformou Sim E essa pegada aí Essa pegada O Brasil tem essa facilidade Nossa região tem essa facilidade De vários estilos E todo mundo gostar de tudo aqui Então então Fica fácil de trabalhar E aprender A necessidade de trabalhar E gostar Que o Maurinho tem Essa musicalidade dele Também internacional Você puxa Também gostei Mas não diferenciado Mas nos shows Nos shows Então quase É mais o batidão sertanejo Mesmo É pra cima Nesse CD Nesse CD Tem uma participação Né De uma música Eu gostei dessa música De Eliane Dias Ou foi A participação Ela cantou Lindo ficou Ela cantou Eliane Dias Que vai estar Na nossa festa Fazendo participação Com a gente Ela é de Nova Venece Ela vai estar junto Com a gente É uma versão Do Fabio Júnior Que nós fizemos É uma participação Internacional dela Nesse CD Então Ficou bacana A versão Também a música Que tá no CD De vocês aqui É bem badalada Suzana Suzana Vamos fazer um pedacinho dela Então Vamos fazer um pedacinho dela Eu não tô vivo Tudo de novo Eu não tô vivo Só tô de bom Por causa dela Eu vou beber Tudo de novo Beleza Lembrando que o programa aqui Gente Da TV Seu Colatina É bem legal Por isso aqui É uma cervejinha Na produção Opa É uma cervejinha Eu gostei dessa recepção Aqui Muito boa Então o programa É um programa bem descontraído Com o Chuchu é Show Aqui as duplas de Colatina Os cantores de Colatina Vão ter espaço Pra toda quarta-feira Fazemos aqui A gravação do programa E apresentamos Todos os dias De segunda A segunda Esse programa vai ao ar Então aqui é bem à vontade Tomar uma cervejinha Eu não Que eu não bebo Mas os meus convidados Fiquem à vontade É tudo em casa Beleza Vamos cantar mais uma música E você escolhe Escolhe uma música Pra vocês cantarem aqui Pra gente poder ir Para os intervalos Do CD novo Bora Pachorro Pachorro Bora Bora se entrosar Bora 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 TVC Bora TVC O Galatina A batida é certa vez Acaba Neném Só no vale e rola E no é Deixa me amar No seu coração E quando lembrar Vai me procurar Boca de chamego Diga o que sentir Deixa a noite vai Ficar em nossas mentiras A gente vai para o intervalo Daqui a pouquinho Estamos de volta Na TVC Galatina Canal 14 É show papai Boca de chamego 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 e alas, boxe, janelas, portas e bitrines de vidro temperado, revestimento em ACM compostos simples, fachada pele de vidro, tampos de mesa de vidro, comum e temperado. Reflexo no mínimo, sua obra merece melhor. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda Adriana Zanotto E a TVC mais uma vez aqui na loja cativa moda íntima, que agora também é fitness. O nosso fitness está um espetáculo. São tops, calças, legs, short e saia. A coleção está um espetáculo. O nosso fitness. Com certeza. O verão está acabando, mas aqui em Colatina não pode deixar de se proteger. Tem uma roupa especial para isso? Isso mesmo. As camisas de proteção V50 vendem para tudo. Para ciclista, para motoqueiro, para praia, até o pessoal do interior para trabalhar na roça de pedreiro. E a gente tem bastante essas camisas de proteção UV. E além dessas camisas maravilhosas que todo mundo tem que usar, o que a cativa tem que ser? Olha que bacana. Para caminhar, para fazer ginástica mesmo. Muito bonita, colorida, preta, rosa, azul. Bacana mesmo a nossa cinta para fitness. Então está a dica aí. Se você quiser comprar com qualidade, bom atendimento e aquele imprecinho maravilhoso, qual é o endereço? Colatina, na rua Estadicionária Vila dos Santos, 183, na rua do Banco do Brasil. Pensou em lingerie? E pensou em fitness? Tem para onde? Cativa moda íntima. E essa é a do mais novo CD. Vamos lá. Há muito tempo que te quero Espero Você Dizer que estou apaixonado Mas fico calado O que vou fazer Quando estou pensando nela Esqueço De quem sou Um dia vou criar coragem Timidez e covagem Bonita é o amor Maravilha de volta, de volta, de volta aqui Nos estúdios aqui com essa dubla mais maravilhosa, Maurinho e Renato Pra ser entrevista aqui nessa estreia de programa com a Chujo Show Aqui no TVC No canal Colatina, canal 14 Beleza? Maurinho, uma pergunta pra você Hoje, com as dificuldades da vida aí De gravar Hoje você grava um CD, grava um DVD Aonde está o caminho de sucesso? Onde você acha que é tão difícil Às vezes pra gente que canta na noite A gente bota a música no mercado Tira Traz novidades Qual a maior dificuldade da dubla hoje? A dificuldade rola no mercado da música Pra todo mundo É, isso é difícil Às vezes pode acontecer de uma música bater na boca um pouco O importante é a música conseguir chegar no mundo Aí sim Pra Renato que já foi em programa de televisão com Dola de Ouro Já viajou pra baixo, São Paulo, Rio Difícil, cara Isso ajudou a dupla no início, né A estrada que a gente tinha, né Já tinha ele, a estrada dele Com a minha trajetória de banda Isso ajudou no início da dupla Porque você começar um trabalho hoje é muito difícil Você, ah, vou lançar um trabalho aqui Aí já vou sair tocando Hoje em dia é muito difícil Você permanecer no mercado hoje é difícil Você fazer um show hoje é fácil Difícil você manter uma agenda Manter uma agenda igual a minha Um par de média de 12 a 15 shows por mês Há 12 anos sempre foi assim Graças a Deus não tem essa agenda No decorrer da nossa trajetória E não é fácil Não é fácil Então tipo assim, na verdade você ser músico ou entrar na música Isso é fácil É, só pegar um violão aí É o difícil Uma caixinha de som e sair por aí Mas não é bem assim É o difícil você entrar na música e permanecer Manter uma estrutura As pessoas sempre Sempre movendo As pessoas que gostam do trabalho Você não consegue manter 12 anos tocando sempre a mesma coisa Você tem que inovar É, o repertório de vocês Todo mundo sabe que Ele é atualizado Todo mês É uma característica nossa Isso De mudança Sede de música Sempre está apresentando coisas que está tocando no mercado Sempre está tocando coisas inéditas Eu digo que Maurinho e Renato Antes da música chegar nos rádios Antes da música chegar Chega em vocês primeiro Isso sempre foi uma ideia nossa Eu lembro quando lançou a música do Vitor Léo Borboletas Eu nunca me esqueço Eu estava na minha cama deitado Estava ouvindo o rádio E de repente começou a tocar a música Borboletas e Vitor Léo Não sei se foi na difusora Na rádio Na rádio Na rádio sim Eu acho que sim Assim é firme Rapaz Até mando um abraço pro Charly Então O que acontece Eu ouvi Quando eu ouvi aquela música Eu juro porque é mais sagrado Quando eu ouvi aquela música Borboletas Eu falei Maurinho e Renato Acertaram a ver Que a música Era a coisa mais linda Aí quando eu fui ver Vocês saíram na frente Vocês gravaram a música E saíram na frente Uma música na cidade de Colatino Sim Isso foi no início da dupla Isso aí Nós fizemos tipo Uma meia versão dela Diferente Foi Na hora que eu ouvi Eu falei Porque a música Quando ela é bonita Ela é bonita Ela tocou uma vez Ela já ia no seu ouvir Na época o Vitor Léo Não estava estourado ainda Não Eu nem sabia Quem era Vitor Léo Aí Eu não fui Potecionar um pouquinho Então o Maurinho e Renato Tem essa característica Essa coisa De pegar uma música E trazê-la pra cidade Isso é bom E quem sabe Quem sabe que alguém Em alguma cidade Desse Brasil Pegue a música de vocês Leve a música de vocês Pra lá E cantem E depois hoje canta Hoje não adianta Você cantar a música De alguém E falar que é sua Porque com a internet Que nós temos A velocidade de hoje Hoje é no Zap No Facebook E tudo Então É alguém cantar a nossa música Eu faço questão De cantar a música de vocês No meu show Como o Garganta de Ouro Eu canto na bela Eu digo ainda Eu tô cantando a música Aqui de Elias Wagner Elevando forró Essa música É valorizar mesmo A pessoa intérprete A pessoa que fez a música Mas Canta pra mim então Dá pra levar borboleta Só um pedacinho Não sei dizer O que mudou Mas ela está igual Uma noite estranha Gente se estranha E fica mal Você Tenta provar Que tudo em nós morreu Borboletas sempre voltam E o céu já deschou Show de bola Borboletas sempre voltam E o céu já deschou Show de bola Show de bola Agora a gente vai lá Eu queria cantar a música Com o Renato Ué Claro Posso te pedir licença Com certeza Posso usar o seu parceiro Você é nosso Vamos fazer uma roda Vamos fazer Porque aqui o programa É desse jeito Como eu falei A gente toma uma Aqui é um bate-papo Com os cantores Da nossa cidade Com os amigos Então vem pra cá Produção Bota pra mim A gente costuma fazer Muito Quando a gente se tromba Nas madrugadas Olha o empresário Olha o empresário As mulheres Que quiserem namorar Casar com homicério O homem Pensa Leva pra sua casa Beleza Essa música aqui Eu e Renato A gente Quando se tromba Nas madrugadas A gente canta ela Faz o negro chorar até Não faz Vamos fazer pra eles Embora siga O seu caminho Você tem aonde ir Você tem outra cama Onde dormir Não precisa ser atriz Dessa maneira Rasgo esse meu peito E joga fora o coração Não vou ficar tentando achar explicação Pra quem tem ouro E cometer tanta besteira Você não sabe amar É uma flor que não tem perfume Se não fosse o seu costume De brincar com meu coração Eu te daria Um lugar no meu peito Pra morar Pra ser a dona E pra dominar Esse cara Cheio de paixão Tira essa paixão Da cabeça Tira essa tristeza De olhar Já não faz E ter essa busca Já não vale A pena chorar Tempo perdido Amor bandido Ele te fez Final da história Você sem rumo Mais uma vez Olha que coral bonito Tu teve a Z E como o Rio nos tomar Você vem me procurar E encontro em meu peito Esse amor Ele não quis se dar Então viaja no meu corpo Sem medo de ser feliz Eu te dou meu amor Faço amor Como nunca fiz Batida a Sertaneiro Perco a cabeça Me queime seu corpo E eu sem juízo Faço seu jogo Sou seu franqueiro O seu presente O seu presente Que cai do céu Faço de tudo Pra te agradar Tomei meus braço Tomei meus braços Te faço sonhar Mas nem amanhecer Mas nem amanhecer Você já me esqueceu Mais uma vez Mais uma vez Você vai Leva um pedaço De mim Mais uma vez Vou ficar Te escerando A mim Chora, meu Rapaz, meu prazer É enorme mesmo A gente tá fazendo Esse som junto aqui A gente que agradece O convite TBC Colatina Batida Sertaneja Que top! Vamos juntos! Vamos de bola! Beleza, beleza, beleza Galera, alô produção Tudo certo Que maravilha Música bonita Mas eu quero fazer agora Um desafio a vocês É o nosso quadro do programa Cantando no karaokê Com o Xuxu Xuxu Eu quero ver se vocês vão cantar comigo então Uma música Qual música você quer cantar na hora? Não vai dar uma música Não vai dar uma música Então Vamos tentar cantar Página de amigos Página de amigos então Bota lá Página de amigos Chororó Música 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 Eles vão cantar Coloca pra vocês 588 Coloca lá Esse quadro É um quadro onde Meus convidados vão cantar Aqui do karaokê Se eles tirarem 100 na nota Eles vão ganhar um ponto Especial do caminho É Que luxo Coloca aí Maurinho e Renato Cantando Com o Xuxu É show Beleza Maurinho e Renato Com o Xuxu É show Cantando o desafio do programa Cantando no karaokê Ao vivo Vamos lá Ela viu terminando Tudo entre eu e ela Me disse que encontrou Outra pessoa Ela jogou os meus sonhos Dois pela janela Me pediu pra entender Encarar numa rua Como se o meu coração Eu te perdo de ar Se pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda me roubo comigo Disse boas palavras Por favor Seu nome vai ficar na minha agenda Na parte das amigas Vamos ver se o Maurinho e o Renato Não vão tirar 100 no programa Como é que eu posso ser amigo De um alguém Que eu tanto amei Se ainda deixa aqui comigo Tudo dela ia nascer Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda me tem Ela jogou os meus sonhos Dois pela janela E me pediu pra entender Encarar numa rua Como se o meu coração Eu te perdo de ar Se pediu pra esquecer Os beijos e abraços E pra machucar Ainda me roubo comigo Disse boas palavras Por favor, entenda Seu nome vai ficar na minha agenda Na parte das amigas Como é que eu posso ser amigo Seu nome vai ficar na minha agenda De um alguém Que eu tanto amei Eu tanto amei Se ainda deixa aqui comigo Tudo dela ia nascer Não sei o que eu vou fazer Pra continuar a minha vida assim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Se o amor que morreu dentro dela Ainda vive em mim Foi bacana isso aí, foi bacana Toca o microfone aí produção Chegou aqui agora Tem que ser 100, mais 90 eles vão levar também Um brinde, uma camisa das lojas RGW Uma pra cada uma, pra Maurinho, pra Renato Uma camisa Pra cada uma das lojas RGW Beleza? Vamos final Então, a gente vai pro intervalo agora E daqui a pouquinho a gente volta Pra falar aniversário de Maurinho e Renato Segura em casa aí Faz uma viola pra essa galera Chora a viola Eu não tô bebo Só tô de pouco Por causa dela eu vou beber Tudo de novo Eu não tô bebo Só tô de pouco Por causa dela eu vou beber Tudo de novo Beleza Pabam 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 Trabalhamos com Reflexo Aluminio Sua obra merece melhor Pabam 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto A TVC mais uma vez aqui na loja cativa, moda íntima, que agora também é fitness. O nosso fitting está um espetáculo, são tops, calças, legs, short e saia, a coleção está um espetáculo, o nosso fitting. Com certeza, o verão está acabando, mas aqui em Colatina não pode deixar de se proteger. Tem uma roupa especial para isso? Isso mesmo, as camisas de proteção V50 vendem para tudo, para ciclista, para motoqueiro, para praia, até o pessoal do interior para trabalhar na roça de pedreiro. E a gente tem bastante essas camisas de proteção UV. E além dessas camisas maravilhosas que todo mundo tem que usar, o que a cativa tem que ser? Olha que bacana, para caminhar, para fazer ginástica mesmo. Muito bonita, colorida, preta, rosa, azul, bacana mesmo, a nossa cinta para fitness. Então está a dica aí, se você quiser comprar com qualidade, bom atendimento e aquele imprecinho maravilhoso, qual é o endereço? Colatina, na rua Especionária Vila dos Santos, 183, na rua do Banco do Brasil. Pensou em lingerie e pensou em fitness, tem para onde? Cativa moda íntima. Então, lembra cá. Vamos pra cá. Sair de que jeito? Silêncio e rumo para onde vou? Muito magamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu levi demais E não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite da boate azul Maravilha, maravilha aqui recebendo hoje com o maior prazer Nossos amigos Maurinho e Renato Uma das melhores do nosso estado Aqui na TVC Colatina, que é o nosso 14 Vamos juntos Bora, bom demais Já cantaram aqui, já ganharam o prêmio já No nosso karaokê Já tomou um pingo, já tomou um cerveja Nossa senhora das graças, bom demais E quero agradecer demais também aqui ao Bar da Ilsa Aqui que a gente faz estúdio, esse bar aqui é maravilhoso Lembra cá conhecer esse cantinho aqui que é top de linha Pra você que não tira gosto Na Ilsa, alô Ilsa Aquele abraço especial Obrigado aqui pelo espaço O CD pra gente E também a cerveja Ecovir também Que está aqui patrocinando pra gente Essa cerveja Opa Top de linha Show Obrigado, obrigado mesmo MR Lanches também Patrocinando a Juno aqui Que a gente faça esse programa Os agradecimentos agora De Maurinho e Renato E a agenda de show E da festa de aniversário que vai acontecer No dia 22 Vamos fazer a nossa agenda Vamos falar a nossa agenda Vamos sim É, o nosso final de semana Fica no dia 20 E estaremos lá no Fest Show São Gabriel da Palha No dia 20 Na sexta-feira Dia 21 Estaremos lá em Vila Velha E no domingo Comemorando 12 anos De dupla Maurinho e Renato Uma mega festa Aqui em Colatina No clube Itajubi Vocês são os nossos convidados Início ao meio dia No domingo Uma grande festa Com nove atrações Tem churrasco liberado A tarde toda A tarde toda pra almoçada Vai ter muito forró Muita música boa E muita gente bonita lá também Trotão Caltri Patrocinando E também apoio de Newtium Promoções Esses são os homens Aquele abraço A todos vocês Telespectadores Da TVC Colatina Batida Sertaneja Nosso muito obrigado Cop de linha Cop de linha Agora me fala aqui Quantos quilos de carne Do mundo pra gente ver Rapaz É uns 200 quilos de carne Ou mais Olha o empresário Olha o empresário Mostra o empresário Olha lá Mostra ele ali Que o menino já ficou vermelho Ficou desesperado Olha como é que ficou o homem E ele já tá com fome 200 quilos de carne O homem ficou louco já Ele já tá com vontade É muita carne Maravilha Bom demais Então várias bandas também Mais bandas também Sim vai Vai ter você Vai ter Xuxu É Show Com certeza vai ter Xuxu É Show Vai ter participação da cantora Eliane Dias Que fez participação no nosso CD Nesse último CD Que está aqui Vai ter João Vitor e Vinicius Vai ter participação especial também Junto com a gente Vai ter Erasmo Aloysio Vai ter Forró Milênio De Baixo Goador Sander Icawan Vai ter Fábio Ambas Vai ter DJ Ricardo DJ Ricardo Vai ter muita coisa mesmo A festa é de meio dia Até 10, 11 horas da noite Inclusive no meu show lá Eu começo acho que por volta De 8 da noite 7 da noite Aí você vai virar a madrugada Aí vira a madrugada Galera, partiu Eu vou estar chegando um pouquinho Mais tarde ao aniversário Porque são tantas bandas Que não dá tempo de fazer muito Cada um É meia hora cada um Uma hora 40 minutos, uma hora cada um Mas tipo assim Vai ter muita coisa boa lá Então pra você que vai chegar lá 11 horas da manhã Me espere que 7 da noite Eu estou chegando lá O homem vai finalizar, hein E quando eu chego pra finalizar Você sabe que O bicho pega Até as tantas da madrugada A saideira não tem fim A saideira não tem fim Beleza, e agora Maurinho e Renato Vai soltar aqui Uma canção inédita Que vai rolar nesse domingo No aniversário dele dia 22 Canção inédita Na voz de Maurinho e Renato Vambora então? Avisa lá que eu tô chegando Avisa os meus amigos que eu tô voltando Avisa lá que eu tô chegando Avisa os meus amigos que eu tô voltando O whisky, red, buca, sassa Não pode faltar Muita mulher bonita A festa vai bombar Bora beber Bora se acabar Que a noite eu tô solteiro E não tem hora pra acabar Avisa lá que eu tô chegando Avisa os meus amigos que eu tô voltando Avisa lá que eu tô chegando Avisa os meus amigos que eu tô voltando Show de bola Show de bola Canção inédita de vocês, né? Essa aí, essa é a música do Anderson Da Zupa Cristiano Bacana, show de bola Show de bola Faz parceria com várias pessoas Com ele tem música do Edson de Oliveira Tem música do Ronaldo de Oliveira Tem música do Maurinho Tem música... Tem várias coisas Tem várias participações Pra você que tá em casa Pra você que é compositor Tem muita gente que é compositor Que fica em casa Que às vezes faz uma letra Esconde embaixo do travesseiro Você procure Maurinho e Renato Leve uma... Seria legal Alguém chegar pra você Tem uma letra legal Pra gente conhecer Com certeza E querendo baixar o nosso CD Ele tá disponível também No site da sua música Ele é no YouTube Tá tudo disponível lá Você pode baixar A hora que você quiser A nossa letra lá Maurinho e Renato Ou na nossa página Maurinho e Renato Tem na nossa página Tem lá no Tengu CD? Completam Tanto no YouTube Tanto no site Sua música Tem também na nossa página CD completo DVD completo Você vai já e ouvir lá Olha a sua letra Eu quero agora Que vocês cantam Música de cabaré pra mim De cabaré? Não é aquela que Bota o chique pra coçar mesmo Canta pra noção Qualquer uma Boate de música de brega Vamos lá Bote azul pode ser Doente de amor Procurei remédio Na vida noturna Bebe, Maurinho Com uma flor da noite Em uma boate Aqui na zona sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura Recurar a dor desse mal de amor Na boate azul E quando a noite vai se organizar No caral da aurora Os integrantes da vida noturna Se foram dormir E a dama da noite E a dama da noite Estava comigo Também foi embora Deixar Deixar o sábado Deixar o sábado E a mulher A flor da noite A flor da noite Da boate azul Ah, ô produção Dá até vontade de beber Beba, papai Boa demais Gente, então Eu gosto também da música bonita Que vocês cantam sempre É, acho que foi a perfeita do programa, foi não? Telefone Mundo Telefone Mundo? Foi? Foi Então cante pra mim João Bandeira Marciano João Bandeira Marciano Ainda ontem Chorei de saudade Relendo a cada Sentindo o perfume Não há mais que fazer Dessa dor Que me invade Mata esse amor Luminar O ciúme Oh, cachaça Calma não, mudão Produção, vamos fazer aqui As canções e orações finais Obrigado mesmo a todo mundo Obrigado a você Que tá aqui curtindo com a gente o programa Obrigado Mauro e Renato A gente que agradece esse espaço aqui Pra tá falando um pouquinho da nossa trajetória Maravilhosamente Bom demais Sucesso na festa de vocês É 22 Obrigado Espero que Aqui bomba e ter muita gente Pra a gente tocar lá Pra muita gente dançar Pra muita gente comer um churrasco gostoso Sucesso pra vocês Sucesso pra você também Aqui Na TVC Batida de Sertaneja De Colatina Sendo aí Apresentador Parabéns Obrigado Tamo junto a toda equipe Nosso obrigado Nosso carinho Valeu gente Meu empresário Marcinho Camargo Obrigado também Tá aí Martão Marcando presente Obrigado Valeu Obrigado Então acesse lá meu Facebook As redes sociais Esse programa vai ser reprisado Durante toda semana Você vai poder assistir aqui Na TVC Colatina Canal 14 E a gente vai encerrar com uma música legal Bora Todo mundo Vamos mais um no CD Bora Deixa de ser pião De ouvir motão Meu violão Não deixe não Não deixe não Obrigado galera de casa Acesse o Facebook Júlio Não deixe não Não deixe não Não deixe não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir motão Não deixe não Não deixe não Deixa de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir motão Não deixe não Obrigado gente Obrigado tchau E não tem amor que vale isso não TVC Colatina Tchau 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 moçada Abraço de xuxu a xuxu Valeu TVC E não tem amor que vale isso não Obrigado gente Batida sertaneja E não tem amor que vale isso não